Fala meu camarada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Meu camarada, se você não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo, acionando o sininho da notificação e deixando aquele like, porque o seu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Galera, deixa eu começar o vídeo dando uma satisfação a vocês. Eu tinha o meu voo programado para Montevidéu hoje, 7h10 da manhã, no aeroporto Santos Dumont. Acontece que eu perdi a hora do voo e eu não fui para Montevidéu hoje, eu estarei indo amanhã também às 7h10. Chego lá 1h40 da tarde, 2h mais ou menos, e nem vou para o hotel. Eu vou direto para o estádio Campeão de Siglo, porque é muito perto o aeroporto do estádio. Se eu for para o hotel é quase uma hora e depois eu vou voltar, então é melhor eu ir para o estádio e do estádio à noite, aí sim eu ir para o hotel. Mas amanhã eu chego em Montevidéu, se Deus quiser, 2h da tarde e vou direto para o estádio Campeão de Siglo, onde o Flamengo vai disputar a partida contra o Penharão. Perdi a hora, infelizmente. Eu tenho andado muito cansado, muito esgotado com essa coisa de viagem. Infelizmente eu não sou jogador de futebol, não tenho a viagem do tipo que os caras têm, o descanso e tal. Eu viajo muito na correria. Por exemplo, eu fui para o Equador, voltei, eu lembro que no dia que eu cheguei, já acordei tipo uma hora da tarde, cheguei de madrugada, acordei à tarde, já fui para o treino da tarde, saí do treino, já teve jogo já no outro dia contra o Cruzeiro e vai emendando uma coisa na outra e quando eu vou para um jogo, quando eu vou para um treino, quando eu vou para algum lugar, depois eu tenho que repor essa hora no trabalho. Então trabalhei feriado, trabalhei domingo, teve alguns dias que eu trabalhei aí que eu não iria trabalhar e por isso eu tenho andado muito cansado. Foi o que aconteceu ontem, fui para o jogo domingo, cheguei ontem, 4 da manhã no caso, de domingo para segunda, 4 da manhã em casa, ontem eu trabalhei normal, cheguei em casa, era 11 e pouca da noite, fui dormir depois de meia-noite, não consegui acordar 4 da manhã para poder ir para o aeroporto e pegar o meu voo. Perdi a hora, peço perdão a vocês e vamos que vamos, amanhã se Deus quiser a gente vai estar lá para poder acompanhar a classificação do Mengão, beleza? Vamos agora falar sobre negociações. Eu começo falando, galera, sobre o lateral Rafinha, que há muitos já dizem que está acertado com o Flamengo, o próprio Rafinha disse que se voltar ao Brasil, ele disse, ele usou essa, ele foi bem enfático quando ele disse, olha, se eu voltar ao Brasil, aí sim eu tenho a opção de tentar ir para o Flamengo, eu vou tentar jogar no Flamengo. ele falou exatamente essas palavras e agora, galera, chegou informações até do meu amigo Júlio Miguel Neto do canal Rubel News, o cara que é um cara de muita confiança, sempre que ele fala, é um cara que dá para acreditar no que ele fala, é um cara que tem confiança, que tem credibilidade, que já deu algumas notícias bem exclusivas assim e depois se confirmou que realmente era verdade. ele falou nessa manhã de terça-feira que o Repta Berlim e o Wolfsburg também iriam fazer uma proposta pelo Rafinha. Daí o jogador teria a oportunidade de ter mais algumas temporadas ou de mais uma temporada no futebol alemão. O Rafinha, que é um lateral direito de um nível altíssimo, lateral direito de nível europeu, que está há 14 anos na Europa, é um cara que vem desempenhando um bom futebol lá e agora esses dois clubes vão tentar entrar em contato com o atleta e vão tentar levar o atleta, já que agora o atleta é o dono do seu passe. A partir do dia 31 de maio, o Rafinha não terá mais contrato com o Bayern de Munique e ele será o dono do passe dele. Então, o que ele decidir, está decidido. E daí, galera, a gente tem que ficar bem ligado, o Flamengo tem que ficar bem atento, tentar já amarrar um pré-contrato, tentar já amarrar alguma coisa junto com o Atlético com o Rafinha, para que nada dê errado e para que o atleta venha a jogar no Flamengo. Vale também lembrar que o Rafinha não assinou um pré-contrato com o Flamengo ainda, ele só tem um acordo verbal, um acordo verbal e isso também é um motivo para a gente ficar um pouco preocupado, porque se o atleta de fato quisesse só vir para o Flamengo, desde janeiro ele já teria assinado um pré-contrato, não teria feito só um acordo verbal. Mas, semana passada, o Gagal, que é um empresário que vê as casas para os atletas aqui no Rio, esteve na Alemanha também, conversou com o Rafinha, bateu foto lá, fez uma reunião, bateu foto, foi muito bacana essa interação entre o Gagal e o Rafinha também, isso pode trazer para o Rafinha uma proximidade, pode fazer com que o Rafinha venha logo para o Rio de janeiro, já esteja vendo o caso e tal, a gente ainda não sabe como é que está o caso Rafinha, mas a notícia é que dois clubes alemães estão fazendo proposta, vão fazer proposta pelo lateral. Vamos falar agora de outro lateral, agora o lateral esquerdo, não que está vindo, mas que já está no Flamengo, que é o lateral Miguel Trauco. Galera, o Trauco que desde o ano passado o agente dele vem tentando tirar ele do Flamengo, depois da Copa, o agente dele tentou colocar ele em algum clube da Europa e tal, não teve muito sucesso, o San Lorenzo também no ano passado flertou um pouco com o atleta, mas a negociação também não foi para frente, é um lateral que ofensivamente para mim é indiscutível, é um cara que tem uma qualidade no passe, é um cara que tem um tapa na bola, eu gosto muito do passe do Trauco, eu gosto muito da qualidade ofensiva do jogador, porém defensivamente muitas das vezes o Trauquinho deixa a desejar. Existem dois times do México que estão interessados no lateral, são eles o Puma e o Pumas e o Tolima, esses clubes estariam interessados no atleta, estariam já começando um flerte com o atleta. Nessa época galera, o Flamengo tem que ficar bem atento ao mercado, tanto para quem chega como para quem sai, porque existem alguns atletas que já não estão sendo tão utilizados no Flamengo, que às vezes é melhor você vender ou você emprestar, até para dar uma desafogada na sua folha e você conseguir trazer alguns outros jogadores. Falando do Trauco ainda, o Tolima e o Pumas tem interesse nele, daí eu queria saber de vocês, se você venderia o Trauco, se você emprestaria o Trauco, se você negociaria o Trauco, queria saber o que vocês fariam com esse atleta, um atleta que na minha opinião ofensivamente é muito bom. Jogando naquele esquema que o Flamengo jogou domingo, com dois volantes fixos, por exemplo, com o Pires e com o Ejá, eu colocaria facilmente o Trauco, porque o Trauco tem uma subida muito boa. Eu acho que aquele lado esquerdo ali com o Trauco, o Bruno Henrique e a Rascaeta, fazendo essa triangulação, realmente o nosso lado esquerdo ficaria muito forte, ficaria muito competitivo. Mas para isso não poderíamos jogar com o Arão, teríamos que jogar com o Pires da Mota, que é um volante que marca um pouco mais, que é um pouco mais ligado nessa questão de marcação. Você imagina o nosso meio com o Pires da Mota e Arão, ele daria para jogar com o Trauco facilmente na lateral esquerda. Mas não sei o que o Flamengo vai fazer, eu queria saber de vocês, venderia ou não venderia o lateral Miguel Trauco? Coloca por favor nos comentários. Vamos falar agora sobre o jogo entre Flamengo e Penharol, o jogo que acontece amanhã, 9h15 ou 9h45 ou 9h30, mas depois das 9h o jogo acontece amanhã no estádio campeão de ciclo em Montevidéu. Jogo esse que nós vamos estar cobrindo lá no canal, a partir de 2h antes do jogo ou 7h, assim, a gente vai começar a nossa cobertura direto do estádio, como a gente sempre faz para todos vocês. Por isso, galera, é importante demais vocês ficarem bem ligados aqui no canal, ficarem bem atentos em tudo que acontecer, em tudo que acontece ou em tudo que acontecer aqui no nosso canal, aqui no nosso Instagram também, arroba canal Flazueiro, que nós vamos trazer tudo para vocês. Ah, deixa eu lembrar também a vocês uma coisa, que nós estamos fazendo um sorteio lá no nosso Instagram, de duas camisas do Mengão, uma camisa masculina e uma feminina, camisa essa que vai ser sorteada na terça-feira, outra, outra, não que vem já, no dia 14, isso mesmo, terça-feira que vem, dia 14, vai ser feito o sorteio, duas camisas do Mengão, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar demais e vai ser muito topzeira isso aí para todos vocês. Então, vai lá no Instagram, arroba canal Flazueiro, participa lá, comenta quantas vezes você quiser e você pode, quem sabe, ganhar essa camisa. Uma masculina e uma feminina vai ser uma para um homem e uma para uma mulher. Galera, vamos aqui falar agora sobre essa viagem, né? O Flamengo vai fazer o último treino hoje. Esse último treino vai ser feito lá no Estádio Olímpico, se não me engano, no Estádio Centenário de Montevidéu, o Flamengo vai treinar hoje e amanhã vai enfrentar o Penharol. O Diego Alves não viajou, o Vitinho viajou, mas o Diego Alves não viajou e a gente deve vir no gol com o goleiro César, que na minha opinião tem passado bastante segurança, tem ido muito bem, graças a Deus, está dando tudo certo aí para o goleirão César, eu gosto demais do César, é um menino muito bom, um menino muito bacana, um moleque bem fechamento. Beleza, rapaziada? Então, mais tarde eu devo trazer outro vídeo para vocês, mas a princípio é isso. Amanhã, 7 e 10 da manhã, eu estou saindo aqui do Rio, se Deus quiser, não vou perder a hora, saindo aqui do Rio, indo para Porto Alegre, de Porto Alegre vou para Montevidéu, do aeroporto mesmo, eu já vou direto para o jogo e é isso. Vou pedir aí, quem não é inscrito no canal, para poder se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, ficar esperto em tudo que acontecer. Fica ligado também lá no nosso Instagram, arroba canal Flazueiro, tenho certeza que vocês vão gostar demais de tudo que a gente tem postado por lá, tá certo? Ó, tamo junto rapaziada, amanhã direto de Montevidéu no Uruguai. Valeu, tamo junto e... Analyze.